Vota no ATI, vota na solução, primeiro quadradinho. O país parou para receber o próximo primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrícia Trovoada. Foram mais de milhares de militantes e apoiantes e foram para ver de perto o regresso do grande líder Patrícia Trovoada. Nunca na história do país se viu uma moldura humana tão grande para receber um político. Patrícia Trovoada, logo que saiu do avião, foi saudar o povo. O líder do maior partido de São Tomé e Príncipe não se fez derogado. Veio a caminhar com o povo desde o aeroporto até a cidade capital e ao longo do percurso foi recebendo carinho do povo. O povo estava eufórico. O povo quer Patrícia Trovoada como o próximo chefe de governo. Patrícia Trovoada prometeu trabalho e medidas urgentes para travar a fome e a miséria em que o povo atravessa se for eleito no dia 25 de setembro. Eu quero muito sinceramente agradecer a todos. Eu não sei como é que agradecer. Eu até gostaria de deixar aqui abraçar cada um e cada uma. Eu gostaria de dar um carinho a cada um e cada uma. Eu gostaria de dar um beijo a cada uma. Mais uma paz forte a cada um de vocês também. Estou cá convosco Para dar o meu contributo Como é que eu poderia virar as costas a vocês? Como? Como? Como é que eu poderia virar as costas e dizer que eu não quero mais? Como é que eu, sinceramente, eu estou apaixonado com vocês? E essa paixão, essa paixão, em 2018 eu fiquei um bocadinho chateado. Mas, eu não deixei de amar o povo. Eu não deixei dessa paixão. E porque eu sei que eu sou capaz de fazer melhor. O povo de Santo Meio e Príncipe Vocês que foram me buscar Vocês é que são o meu escudo Vocês é que motivam A minha vontade De trabalhar E de continuar a servir Santo Meio e Príncipe Eu não deixei O povo Eu fui trabalhando E acompanhando tudo Eu não estive com corpo aqui Mas Alma e coração Estavam todos os dias com vocês Mais carenciadas Estão a dizer Que se a lei entrar O projeto mais carenciado acaba Nós é que assinamos com o Banco Mundial Em 2017 O projeto Como é que vamos acabar com esse projeto? Sim, senhor Nós tivemos Covid Sim, senhor Tempo de guerra na Ucânia Mas quando vocês ouviram nos outros países Quando todos os governos Tomem a medidas Em Santo Meio Não tomem a medidas Sota a queixa Sota a procura de culpa Nos outros países Bloquearam Presse do Pão Aqui em Santo Meio Pão estar cada vez mais pequenino Se der a maioria absoluta ao ADI Nós vamos Começar a trabalhar Num programa De urgência E qual é a urgência? Urgência é que? Fome Nós não vamos continuar a aguentar assim Temos que resolver o problema da fome O custo de vida está muito alto Temos que tomar medidas Eu não vim cá mais para querelas Para disputas Eu vim cá para trabalhar E eu vim cá para trabalhar convosco Eu vim cá para nós reorganizarmos o país Aqueles que não são do ADI Votem no ADI Votem no ADI Uma minha fé Vem na liderança Aumenta a confiança Haverá muitas mudanças Manteremos a esperança Que o nosso santo é E o príncipe para frente irá ganhar Tanta coisa por fazer Nosso povo está a sofrer Se ela arde e isuda Não, só não vou valer Tanta coisa por fazer